Uma descrição perfeita para a história de vida de um menino pobre, nascido em Petrolina, no interior de Pernambuco, que transformou a própria vida com uma sede inesgotável de conhecimento, atingindo o auge da carreira militar e depois como político, mas sem nunca esquecer suas origens. Assim era Otomar de Souza Pinto. A carreira militar foi a melhor opção encontrada para o rapaz inteligente mudar a situação humilde em que vivia, ingressando no curso de formação de oficiais da Escola de Aeronáutica Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Mesmo com uma profissão segura e promissora, Otomar queria aprender mais, conquistando graduações universitárias em Medicina, Engenharia Elétrica, Direito, Economia, Contabilidade e Administração, além de dois mestrados nos Estados Unidos. Nakomara teve atuação importante na construção de aeroportos na Amazônia, sempre com seu temperamento marcante, cativando a amizade de companheiros de trabalho que duram para o resto da vida. Ele fazia questão de estar presente, ia lá e resolvia. Obras que eram previstas a ser feitas num período, digamos, de três anos, passou-se a fazer em um ano e meio. A vinda para Roraima aconteceu em 1979, quando foi nomeado governador do antigo território federal de Roraima. Ele chegou trazendo a força do conhecimento e a vontade de trabalhar pelos mais humildes, mudando definitivamente o cenário político regional. Uma das grandes marcas que eu sempre trago da minha infância, em respeito ao brigadeiro Otomar, era justamente essa de acolher, principalmente os pobres. Todo mundo que ia no palácio, seja de qualquer condição econômica, seja criança, seja idoso, seja pobre, ele acolhia. Nós chegávamos para ele, brigadeiro, ter uma família assim, 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 aí, cadê esse povo? Aí nós íamos atrás para trazer para ele. Quando nós chegávamos lá, nós íamos te buscar, porque o brigadeiro pediu que quer falar com você. A pessoa dizia, não, eu não estou acreditando. Eu digo, pois vamos lá. Aí a gente levava até ele, aí ele conversava com a pessoa e o pessoal saia de lá alegre demais. Meu sonho era essa casa porque já estava na metade, nós não tínhamos condições. Meu marido estava desempregado, eu desempregada, com quatro filhos. Olha, não era fácil. Mas quando o rapaz fez o sorteio, o pessoal gritando, balança, balança o saco aí. Balançaram. A primeira casa quem saiu fui eu. Gente, foi uma alegria tão grande. Eu agradeço a Deus e ao Otomar de Sousa Pinto por ter feito isso. E não só eu, como milhares de pessoas foram, centenas de pessoas foram beneficiadas nesses três bairros. Que a priori, como eu estou dizendo para vocês, que era Pitolândia 1, Pitolândia 2, Pitolândia 3 e o Pitolândia 4. Político atuante e divisão arrojada, redividiu Roraima criando os municípios de Normandia, Alto Alegre, Pacaraima, São Luís do Anauá e São João da Bariza. Sempre com uma visão além do seu tempo, realizou obras que marcaram a história do desenvolvimento de Roraima. A popularidade e o carinho do povo de Roraima foram demonstrados pela primeira vez nas urnas, com a eleição de Otomar como deputado federal. Foi nessa época que ele teve participação forte para transformar Roraima de território federal para estado e em seguida foi eleito como primeiro governador e promulgou a Constituição Estadual. Sempre cercado por amigos fiéis e com base na grande liderança popular, Otomar foi prefeito de Boa Vista e voltou ao governo mais uma vez. Otomar foi um homem de grandes realizações, mas sua principal obra foi edificar o amor e o respeito no coração das pessoas. Eu acho que às vezes ele nem se dava conta que ele era uma autoridade, ele falava em pé de igualdade com as pessoas, sabe? Ele abraçava o colono com o produtor, ele beijava uma pessoa que poderia estar sentada até numa sarjeta e ele cumprimentava o presidente da república da mesma forma. Nós nos sentimos muito felizes porque vemos o sorriso em cada rosto de cada criança ou de cada adulto que recebe ou um brinquedo ou uma rede ou um barco. Então isso tem um sentido extraordinário de grandeza, porque representa, em primeiro lugar, uma melhoria das condições normais de vida dos indivíduos. E segundo porque significa que o governo não virou as costas para o homem simples, está solidário com eles. Solidário está e solidário vai ficar. Uma descrição perfeita para a história de vida de um menino pobre nascido em Petrolina, no interior.